A Secretaria de Meio Ambiente de Francisco Beltrão está de casa nova. A sede foi instalada no Parque de Exposições de Hermicane Jr., onde antes estava a sociedade rural. A inauguração contou com a presença de autoridades, lideranças e servidores que atuam na secretaria. A nova estrutura agora é mais ampla e está de acordo com as necessidades de trabalho que a antiga sede já não comportava mais. De acordo com o governo municipal, esta é a segunda secretaria descentralizada do passo municipal nesta gestão. A primeira foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. A reestruturação das secretarias faz parte do plano de governo que visa oferecer uma nova dinâmica de trabalho a cada setor da prefeitura. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a escolha do novo espaço não poderia ser melhor, já que esta está em meio à natureza. Como disse sempre o nosso prefeito Neto, é o espaço adequado à Secretaria de Meio Ambiente, no meio da natureza aqui. E também para que a gente consiga desenvolver melhor nossas atividades, alcançar nossos objetivos, que é melhorar sempre a qualidade dos nossos serviços aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Além da inauguração da nova sede, a Secretaria de Meio Ambiente também recebeu dois novos caminhões para a coleta de lixo. Os veículos irão renovar a frota, que atualmente é composta por oito caminhões. O prefeito de Francisco Beltrão fez a entrega oficial das chaves dos veículos para os motoristas. Nós temos oito caminhões, seis que trabalham no perímetro urbano, um que faz a coleta no interior do município e um que fica sempre de reserva na necessidade de estar substituindo para revisão, enfim, quando há necessidade. Para quem quiser conhecer mais o trabalho e serviços disponíveis pela Secretaria de Meio Ambiente, basta apenas ir até o parque de exposições. Os principais serviços atendidos hoje pela Secretaria é a coleta de resíduos no município, a parceria com a Associação dos Catadores de Materiais Reciclados, o serviço de arborização, toda a parte interna de fiscalização nas questões ambientais, planos de gerenciamento de resíduos, faz todo esse trabalho interno. Também a questão do viveiro municipal, que é onde são produzidas as mudas de árvores e distribuídas gratuitamente com o auxílio do projeto Plantando Vida, que faz o recolhimento das sementes, é importantíssimo ressaltar isso, né? O projeto Plantando Vida sempre presente no viveiro municipal, aterro sanitário e a questão também que a gente gosta muito e a gente procurou trabalhar nessa administração muito, a questão da educação ambiental, inclusive nessa semana do meio ambiente, trabalhamos com bastante ações, bastante atividades desenvolvidas em função da educação ambiental.